Calma, calma pessoal, ainda vou te começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá. Pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal. E faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também, caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto, e agora sim, fiquem com o vídeo. Ok, bora lá então para mais uma tentativa. Primeiramente, bora tá vendo como é que tá a loja agora do Blox, né cara, porque vai que a Mamute tá aqui, né, quem sabe. Bora procurar a Mamute aqui, cadê, vai. É, a loja tá horrível, a loja não tá boa, infelizmente a Mamute não está, né, não tá no estoque. Mas ela vai vir, cara, ela vai vir agora aqui no Blox Fruit Gacha, então é isso, pode vir Mamute, pode vir pro pai, venha. Cara, meu Deus, não dizendo que ela é ruim, cara, mas poderia não ter vindo, né, poderia ter vindo a Mamute, né, mas tudo bem. Mais uma fruta, eu acho que eu já tenho duas pra ser sincero, já tenho duas, então vocês estão ligados o que a gente faz com essa fruta, né. Beleza, siga seu caminho, até a próxima aí, fruta da luz. E agora sim, bora dar início ao vídeo, né, cara, porque infelizmente a gente teve azar aqui no começo, né, então, bora lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Jandre aqui, estamos aqui novamente no Blox Fruit, porque é o seguinte, hoje quando eu tô postando esse vídeo, é dia 30, amanhã é dia 31, no caso, Halloween, né. E tudo a entender que a gente terá, no caso, esse novo update que foi confirmado pelos próprios devs do Blox Fruit, tá, e hoje a gente vai tá comentando sobre esse evento em si, o que esperar dele, será que ele vai ser bom, será que não vai ser. E também comentaremos sobre um possível rework da Revive, uma fruta que, bom, já tá disponível no game e que, cara, pode acabar ficando melhor, isso se ela receber de fato um rework. Mas é isso, ficou curioso? Então bora que a gente vai tá explicando tudo isso hoje, bora lá. Bom, bora lá, então, só deixando claro, tá, rapaziada, que se amanhã tiver esse update de fato, e dependendo, na verdade, do dia, quando esse update sair, a gente vai tá fazendo live lá no TikTok, então pra quem não segue, já segue lá, pra poder acompanhar a chegada do update comigo, jogar comigo e tal, né, rapaziada. E lembrando, tá, amanhã, se não tiver esse update, vai ter vídeo do novo estilo de luta, tá, seguindo a arte. Eu não tô postando tanto vídeo agora, rapaziada, porque, basicamente, chegamos, né, na semana do Enem, né, então, cara, o Enem tá logo aí, eu quero estudar um pouco mais, então, é isso, basicamente, vai ter um pouco menos de vídeo, né, eu acho, na verdade, depende, bora ver como é que eu vou fazer isso aí, mas, se tiver uma quantidade menor de vídeos, é por conta disso, tá. Então, já peço, pra gente já poder logo ir direto pro foco principal do vídeo, já peço, tá, o seu like, o seu compartilhamento, para quem é novo, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho para receber tudo o próximo vídeo, e também, considere deixar um comentário, então, se você for o próximo update aí de Halloween, comente aí, tá. E agora sim, bora lá, rapaziada, o que vocês têm que ter em mente? Basicamente, há uns dias atrás, é, eu esqueci o dia agora, vou até confirmar isso agora com vocês aqui, dia 27, no caso, o Black's Fruit, no caso, o Twitter oficial deles, fez a postagem mostrando o roteiro dos updates que a gente terá ainda no ano de 2023, e lá, no começo, a gente tem o update de Halloween, no caso, o evento de Halloween, né, e junto dela, a Revive logo embaixo. Muitos comentaram que, basicamente, a Revive tá lá porque, bom, ela é, basicamente, um fantasma, então, ela esteja lá, talvez, só pelo fato de ser a fruta mais próxima a lembrar o Halloween, sabe, esse tipo de coisa, mas, rapaziada, quem sabe, vai que a gente acabe recebendo o rework da Revive, tu acha que seria da hora, Jandri? Bom, sendo bem sério, eu quase nunca vejo ela, e como ela é uma fruta que não é muito utilizada, nem pro pessoal que tá começando, cara, talvez ela mereça ser um rework, tá? É capaz que nem seja isso, que só seja porque, ah, ele não tinha nada pra colocar embaixo, então, decidiu colocar a Revive, simplesmente? Pode ser isso, até porque, rapaziada, a chance desse update não selar aquelas coisas é bem grande, na minha opinião, porque aquilo, em novembro, agora, tu dá a entender que a gente vai ter mais um update que vai adicionar pra gente, além da fruta kitsune, mais uma outra coisa, que não foi confirmada até agora, e também, porque após o Halloween, a gente vai ter mais um update, aparentemente, que vai fazer alguns ajustes na navegação do jogo, tá? Eu tô mostrando tudo isso agora aí na tela para vocês, tá, rapaziada? Lembrando, tudo dá a entender que vai ser amanhã, cara, eu acredito que, de fato, amanhã, agora, no final de outubro, vai chegar esse update de Halloween, ele não vai selar aquelas coisas, eu acho que ele vai ser bem semelhante, realmente, com o Halloween que tivemos no ano passado, tá? Que, sinceramente, não foi tão ruim, eu não lembro dele ser ruim, de fato, mas já espera aí, um NPC novo aí, possivelmente vai ter que farmar a Candy, assim por diante, pra poder dar pra esse NPC, esses Candy, pra que ele dê algum item exclusivo, possivelmente, também, um tiro de raça, esse por diante, quem sabe, também, um vendedor de frutas, né, cara, um vendedor extra, no caso, né? E lembrando, tá, rapaziada, pra quem tiver curiosidade, a última vez que o jogo atualizou, agora, foi no dia 30 mesmo, tá? Então, quem sabe, o update já esteja disponível lá nos códigos do game, eles só estão esperando dar a data pra poder liberar pra rapaziada, pode ser que isso aconteça, quem sabe, né? Mas é isso, eu acho, sinceramente, que não vai ser lá um grande update, pode ser que, realmente, o que seja interessante seja, talvez, o rework de uma fruta nova, como a Revive, tá? Mas, rapaziada, bora lembrar, tá? Se esse update não for bom, leve em conta que, bom, após ele, a gente já vai ter quase que, talvez, em menos de um mês, uma fruta nova já, que vai ser a Kitsune, né? E logo após a Kitsune, em dezembro, a gente já vai ter a Dragon, então, cara, é um update atrás do outro, fora que, próximo do update Halloween, como eu tinha dito, aparentemente, teremos um update que vai resolver alguns problemas aí, dar alguns ajustes na navegação, eu espero que dê pra consertar barco agora, ou, pelo menos, que os barcos fiquem com uma vida maior, cara, porque, velho, a gente sofre, velho, barco aqui no Blox, por algum motivo, tem uma vida pequena demais, cara, que, mano, é isso, quem tá caçando Leviathan tá passando dificuldade aí. E, bom, pra finalizar, pessoal, só queria deixar avisado, tá? Que, até agora, pra quem tiver alguma dúvida, os ADMs do jogo, até então, não tão falando nada sobre o update, tá? Então, cara, quem sabe, vai que ele adia um pouquinho, né? Eu acho que vai ser na próxima semana, cara, se eles adiarem muito, eu duvido. Eu duvido que passa do dia 5, tá ligado? Do próximo mês aí de novembro, cara, se passar, vocês me cobram aí depois. Mas é isso, bora ficar na guarda, estamos ansiosos aí pra ver se esse update, de fato, vai ser muito bom, se vai ser um update simples, bora ver aí. Mas é isso, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, o vídeo é apenas pra ser vídeo-aviso logo pra vocês, novamente, segue lá no TikTok quando chegar esse update, quando ele for confirmado, a gente fará live aguardando e jogando com a chegada dele. Mas é isso, muito obrigado, tamo junto, eu vejo vocês no próximo vídeo de BloxFruits aqui no canal. Até a próxima, fui! Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord, muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença, busca esse apoio, a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord, e também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo, e agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!